Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thais, eu sou professora do CI Jardim Janaína e aqui está a minha filha, Rafaela. E o que eu vim ensinar para vocês hoje é algo bem legal e bem simples, tá bom? Vocês já viram algum surdo? Surdo é a pessoa que não escuta, né? Então ela fala com o que? Com as mãos. Com as mãos, ela faz sinais. Então a gente hoje veio ensinar vocês a fazer só as vogais. Quais são as vogais? A e 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 é só o dedinho mindinho, fecha a mão e levanta. E agora o, o faz uma bolinha, o e o, 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 a, fecha a mão, vamos lá o a de novo, a, e, i, o, u, muito bem, outro dia a gente vem ensinar mais, tá bom? Como é que você tá em casa aí, se cuidando dessa quarentena? Como é que é, filha? Hashtag? Hashtag fica em casa. Isso, e o que tem que fazer? Lavar as mãos. Isso aí, não esqueçam, pessoal. Beijo. Tchau.